A frente da igreja lá, aquela alha da frente, aqueles arcos de madeira, tudo que foi colocado lá, tá tudo em cima do andém assim, e passando lá, um firme, um firme. Quem que fez isso, hein? O vô, a vó perguntou se tinha bastante gente. Tinha, é? Você gostou? Você cantou direitinho? Cantou direitinho? Cantou direitinho? Ô, perguntei pra ele. Cantou bonito, hein? Foi um trabalho muito bem feito, hein, vovô? Foi aplaudido. Foi aplaudido. Um golinho do quê? De suco? De guaraná? Rapaz, tomar guaranazinha essa hora não é bom não, viu? Ah, não é bom não. Você vai tomar só um pouquinho? Só um pouquinho. Tem lá no fundo, tem coca. Vou deixar esse guaraná aqui pra ele. Vou comer um pedacinho de pão. Não dito que ele vai entender. Daqui a pouco tem que subir. A Ana tá me esperando lá, tadinha. É? E aquele com o pão, batendo o quarto. Nossa, seu senhor. Oi. Foi bonito, viu, vó? É? Foi bem bacana mesmo, viu? Foi bom, né? Tava com medo que não desse certo. O que fez? Não, foi incrível. Não, o microfone dele. O fone. Ô, vô. Ô, vô. Tá quente. Pode pegar aqui, vó. Podia ter jantado aquela hora, né? Eu acho que não. Então, poderia, né, vó? Mas é o jeito dele, né? Ele tava ansioso. Ele tava... Querendo se apresentar, então... Não tava muito frio lá, né, Caio? Não tava. Não, frio não tava. Graças a Deus. Frio nenhum, viu? Na verdade, tava calor. É? Ô, Caio. Oi. Homem aí. Eu vou comer um pedaço de pão. Hã? Eu vou comer um pedaço de pão. Mas ficou feliz, viu, vó? Tá bom. Ele... Ele fez um trabalho bem feito lá. É, que bom. Vou comer um pedacinho de pão. Ah, meu Deus do céu. E pra mim tá ótimo. Come esse picão, né? Pega mais. Que picão. Umas colher pra ele aqui, ó. Nossa, eu não levantei as duas, não? Pai, tava... Um formigado até que eu não podia relar em nada. Nossa, eu tava primeiro, eu tava lá no... Sétimo sombre. É, eu falei em levar a chave, você não deixou, rapaz. Se eu tiver desejado... Não, ó, filho. Eu te levei a... Manda, manda fazer uma copa daquela parte da porta da sala. Vai lá descansar, pode deixar que depois eu vou fechar tudo. Eu cuido do vovô aqui e já vou lá embora. Vou dar esse... Outra vez que acontecer... Deve manchado e pronto. Ó. Pãozinho, eu deixei. A colher aqui, ó. Volgaço. Agora ele vai fazer a comida que nem o reboque dele. Que nem o cimento, né, vó? É o reboque dele, né? É até engraçado de ver. Ele faz igual a massa de pedreiro, né? É. Não é? Não é, gente, olha. Que pratada que ele pegou, hein? Nossa, você vai comer aqui? O que será que programou todo aquele negócio lá, hein? Alvin. Da torre, da... Da área da igreja, hein? Alvin. Hum. Vovô? Hum. Você gostou? Eu gostei. Ficou feliz? Ficou feliz? Então tá bom. Tá muito bem, viu? Então, se tá bom. Se tá muito bem, tá bom. Não tem preço, viu? O que aconteceu hoje, vó, não tem mais? Hã? Mais galanazinho? Tô correndo, filho. Já tomou um galinho, hein? Mais galinho. Tô correndo um galão de água. É, é. É, é. Sabe que isso daí altera a diabetes da vovô, né? Nossa, colocando pra dentro. Eu tô feliz, viu? Ó, proporcionamos hoje pro vovô uma, assim, uma coisa totalmente diferente. Gente, foi muito legal. Que homenagem legal. Ganhou até um troféu. Aham. É? Você viu ali? Não? Vou pegar pra você ver. Ah, tá aqui, ó. Ó o troféu dele, ó. Ó. Ó o troféu dele. Ó, senhor da paz. Olha que bonito. Que legal, né? Nossa. Ó, o véio tá com tudo. Então. Ó. Ó o arremesso. Escapa um rombolimido, vai lá pro chão, ninguém vê. Ó o arremesso. Tava com fome, tadinho. Olha só. Ele não comeu desde a meio-dia, ansioso com esse negócio, né, vó? Ele não comeu nada, né? Eu não vi a tarde se ele comeu alguma coisa aqui a tarde. Aqui ele não comeu, né? Então, chegou lá, eu comprei pastel, demos salgado, um monte de coisa assim na boca dele. Não, 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 não. Ah, vô do céu. Aí antes dele entrar no palco, chamei toda a assistência médica, medimos batimento, medimos pressão, medimos glicemia. Ele tava bom. Aí eu falei, então, beleza. Já vi. Vamos lá. É, porque eu não sei, né, vó? Às vezes ele tava lá em cima do palco, se esforçando, cantando, né? Eu achei que tava aqui muito ansioso. Ansioso, ansioso. Perigo, ele dá um problema no coração, né, vó? Eu falei pra Daiane, foi. O véio tava feliz demais. Ele vai conseguir cantar lá. Eu falei, tá muito ansioso. Não, tava, tava feliz, viu? Ele, nossa. Acabou, pessoa dessa idade, que aí não é, não é legal. Nossa, mas que legal. Olha que bonitinho. Primeiro troféu do seu Anésio. Troféu pro vovô Anésio? Você trouxe? Você trouxe o... Ali, ó. Ah, tá aqui. Ah, gente, olha. 85 anos em cima do palco, cantando, feliz. Realmente, não tem preço. Não tem preço que pague isso. Parece brincadeira, né? Parece brincadeira, né, vó? Tem, tem que imaginar que a gente ia chegar num ponto desse. Não dá pra acreditar. Não dá. Cada coisa que acontece. Aí, eu vou falar. Meus dedos doendo do jeito que tava. Olha, mas não era 8 horas, caiu. Eu tava sentada aí. Dormindo já. Aqui, ó. Marina, pelo amor de Deus, que sono, Marina, que me bateu. Mãe, você quer dormir? Ah, eu quero sim. Aí, escorrei meu dente. Cara, tem meu copo d'água. Tem bem, essa vó. Amanhã, eu vou ter água embora. Você não vai dormir mesmo? Mas, lógico, eu tô morrendo de sono. Não tô aguentando. Vó, o feijão pode deixar aqui em cima? Pode, pode. Já vou arrumar as coisas. E a carne, vó? A carne tá aqui. E o arroz? O arroz, se puder pôr na sua dele, se tiver muito queijo. Não, tá gelado. Eu não esquentei ele. Só esquentei o feijão e a carne. A carne, deixa aqui? Deixa, pode deixar. Não vai estragar? Não, não. Tem quatro pedacinhos. Não estraga. Amanhã, você não tira, põe numa vasilinha pequena. Quer que eu já ponha numa vasilinha pequena? Não, deixa aí, vem. Eu ponho pra senhora. Só tem guardanapo por cima, só. Tá bom, então. Tá bom. Amanhã, você deu o engano de minha pequena. Olha, vó, vó. Hoje ficou muito, mas muito, mas muito feliz. Quer mais? Não, não. Que bom. Ficou muito contente. Só tem que, a gente só tem que agradecer. A Deus, primeiramente, e a tudo que vem acontecendo. Que feliz que comeu. Comi, comi um pedacinho, já tá ótimo. Ai, tá sem janta, né, meu amiguinho? É, mas tá bom, valeu a pena. É, valeu a pena, mas a gente tinha que comer, sabia? Eu tô preocupado com a minha outra parte agora. Minha coisa lá. Meu bebê que tá lá dentro da Aninha. Tá lá, Aninha. Oi? A Aninha pediu milho pra mim. Eu peguei, tá no carro, tá quentinho. Eu vou levar lá pra ela. Deixa pra mim. Pode ser amanhã? Não, não, eu tô brincando. Eu não ia comer milho agora, mas nem... Eu trago pra avó amanhã o milho. É, ela falou pra mim que ia pedir milho. Ela gosta, né, do milho. Ela gosta. A Aninha, a Aninha ficou descansando também. A Aninha foi dormir, foi descansar. Ela tá dormindo lá, bem gostoso. Vou chegar, vou encher ela de beijo e dormir. Ela não tem medo, né, de ficar sozinha. Não, a gente tem uma segurança boa lá. Tá bem, bem, uma casa bem segura lá. Ah, eu vou ver, não tem preço. Só foi risada, né? Mas Deus olha. Deus tá sempre pronto a... A olhar. O vovô mais querido do Brasil. Quem que entregou esse vovô? O quê? O prefeito? O prefeito? É. Ô, Caio. Você precisa parar de ajudar um, ajudar outro, ajudar outro. E pensar na tua vida aqui. Agora vem nem no herdeiro aí, pá. Sabe, Val, o que eu penso? Eu penso que Deus é maior que tudo e todos. Eu sei, é lógico. Não, eu penso também que não tem ninguém aqui que é maior que Deus. É lógico que não. Então, eu entrego minha vida pra Deus, sabe? Ah, mas tem que se preparar. Não, eu entrego, confio, acredito. Deus fala assim, ó. E o duro, sabe quando duro? Quando a gente fala que entrega, confia assim, Deus testa, viu? Aí que ele testa. Você fica falando, ah, você confia, entrega pra Deus, aí Deus testa. Aí que vem mesmo. Aí você fica quieto. Nessas horas que testa, eu fico quietinho. Fala, não, é Deus, velho. Ele fala assim, ó. É Deus. Te cuida. Te cuida. Me cuida. Eu te ajudarei. Ah, me cuido, me cuido. Graças a Deus, hoje Deus me dá condição de ajudar muitas pessoas. Eu tô falando isso. Eu ajudo, vó. Eu tô falando isso porque eu sei que isso aí não é pra sempre, né? Ah, mas, meu, mas, sabe, eu já tô muito feliz. Tá bom, quanto tempo for que isso é. Meu, eu tô feliz, eu tô vivendo feliz, eu tô feliz agora. Se amanhã ou depois eu adoecer, tiver problemas ruins na minha vida, faz parte, sabe? O negócio é agora, vó. Tô feliz, tô bem, tô podendo ajudar muitas pessoas. Tô podendo transformar a vida de outras pessoas. E, principalmente, ajudar quem mais me ajudou nessa vida? Quem mais me ajudou? Você e você. Os dois que mais me ajudou. Então, não tem preço. Você tá fazendo tudo pra mim, mas eu tô mais ou o quê? E vou ajudar mais, e vou ajudar mais. Não, seu avô, tem coisa boa chegando aí. Tô preparando coisa boa. Inclusive, logo ou logo, vocês vão morar comigo. Você e o avô vão morar comigo. Eu não sei por quê. Porque vocês vão morar comigo. Preparar pra vocês morarem junto comigo. O avô falou que vai. Ele falou assim, só se a sua avó for. Eu falei, então, vamos ver. Vou conquistar ela. A piscina aquecida, hidroginástica. Lá na área da frente, a gente vai colocar tudo um blindex, por causa do vento gelado. Quando tiver um churrasco, vento gelado, tudo. A gente vai colocar um blindex, tudo lá. Pros gatos também não entrar lá. Pros passarinhos não ir lá e fazer cocô também. A gente vai fechar toda aquela área, deixar bem, bem agitado aquela área. Mas... Não é churro. Mas se Deus quiser, eu não vou precisar. Entende? É isso que me dá segurança. Que enquanto eu tô precisando, ele tá me ajudando. E ele tá me ajudando pra ajudar vocês dois. Ajudar vocês dois. Eu tô feliz demais. Tô feliz demais. Eu vou ser pai. Eu tô numa casa muito boa, bacana. Tô fazendo os meus avós os mais felizes do mundo. Eu feri. O que eu tô sentindo não tem preço, cara. O que vier vai te fazer feliz, não vai? Qualquer coisa. Porque não vai querer ficar... Aí eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Eu nunca fui de escolher nada. Eu sou feliz com o que eu tenho. Eu acho que essa que é a grande... Se Deus mandar... É... Vai te fazer muito feliz. É, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tenho certeza. É isso mesmo. Assim eu diria. E dizia também quando eu tava grava. Porque Deus mandar... Não, eu não tô falando de gravidez, não. Tô falando de tudo, vó. Não, mas eu tô falando disso. De tudo na vida. De tudo. De tudo. Não é de gravidez, não. É de tudo. O que Deus manda, você tem que aceitar, velho. Tem que aceitar. Aceita. Sabe? Hoje... Hoje... Poder ajudar as pessoas que mais me ajudaram é o que mais me deixa bem, vó. E fazer isso me motiva. Ai, Deus que te abençoe aqui. Que te abençoe. Pedia pra Deus quando era criança. Pra mim ter um trampo bom. Um emprego bom. Que eu ia estudar bastante. Trabalhar bastante. Pra ter um emprego bom pra pagar um plano médico pro meu vô e minha avó. Hoje eu faço muito mais que isso. Eu pago um plano médico. Eu pago um cuidador. Vai ficar um cardiologista, tá bom. A mãe já marcou. Já viu o Biazotti lá. Ela não falou nada. É, ela já conversou. Vai lá pra ver essa canseira. Vai fazer alguns testes na avó. Exames. O que eu acho que você tem que fazer? Graças a Deus, vó. A sua motivação vem mudando bastante. Você tava bem pra baixo. Hoje a gente já vê que você tá um pouco melhor. Sabe? Quando você começou a tomar os remédios pra te ajudar nessa motivação. Você voltou. Regrediu muito. A gente ficou muito triste aqui. Mas você venceu. Hoje você sai da cama. Você tá feliz. Você voltou a fazer pão. Você voltou a viver, vó. Você voltou a viver. E aos poucos, cada vez mais, você vai entender a gratidão, né? E agora eu vou fazer pãozinho lá. Isso, vai fazer pãozinho lá. Com certeza. O que Deus dá, a gente tem que agradecer. Olha, Ivonese. Mas comeu bem, hein, vó. Olha que pratada, gente. Deus abençoe, Ivonese. Ó, sempre que eu levar aquele negócio aí lá pra vocês, porque se ela não usa, eu não vou levar aquilo, não. Tá, vou ver, eu levo. Ela não. E leva pãozinho também, tá? Não, não precisa não. Ela não comeca, ela não deve beijando por lá. Não pode beber beijando. Ó, moço. Não pode beber beijando. Tá, vou levar um pãozinho da vó. Leva sim, filho. Metade, velho. Não vou levar inteira. Não, metade não. Tinha uma... Oi, ah, sua mãe levou, que eu dei outro inteira. O vó, tá bem? Ó, toma um Guaraná. Engraçado, ele gostava tanto de Guaraná. Ultimamente. Bom, eu vou aí, vó. Já é 10h20, já. Quase 10h30. A Ana tá sozinha, ratadinha. Tá esperando o milho dela. Gente, obrigado por tudo. Obrigado pra todo mundo que vem acompanhando a gente. Sem Deus, a gente não é nada desse mundo, não, viu? É, firma tua fé em Deus, acredita e confia, entrega, sabe? Ah, vamos falar de você. Ah, vamos te criticar. Ah, vamos... Isso, aquilo, cara. Deus é maior. Não adianta. Aqui... Fica na cabeça da serpente. Aqui não tem ninguém maior que Deus. Não adianta querer ficar com aqui, com... Ah, espaço, ó. Limpa da tua vida, velho. Não tem gente. Onde já se viu o ser humano crescer maior que Deus, Rubén? É besteira, é? Sabe, a gente tem que entregar e confiar sempre. Entregar e confiar. E o que vem é o que tem que vir, velho. É o que tem que vir. Confia nos dias melhores. Lute, estude, batalhe, busque sempre. Sabe? Não fica focado nos problemas dos outros, no que acontece. Foca no teu. O que tiver que acontecer com você, vai acontecer. Sabe? Reze todos os dias e agradece. Hoje foi um dia muito especial. Tô muito feliz. Não tá contendo alegria dentro de mim. Eu não sei nem explicar. Colocar meu vô, com 85 anos, num palco pra cantar. Foi homenageado. Sabe? Fora do sério. Fora do comum. Obrigado a todos que participam. Ficaram. Ficaram lá. Deus abençoe. Ficaram lá. Ficaram lá. Vamos lá.